Fala pessoal, esse aqui é o primeiro dos três jogos que eu tenho que ganhar pra pegar três anéis em três contas diferentes. Então vamos lá, primeiro minha conta principal aqui, Bruno França, vamos lá, partiu então. É isso aí, espero que dê, aí ó, dando a saída, vamos lá, tomara que dê uma saída boa aqui. Vamos lá, então eu com o meu taquinho Kraken, lendário, vamos ver se, epa, negócio, nada, que eu puxei ali, hein. Beleza. Força máxima, beleza, já logo caiu duas, não foi de branca, já é um bom começo. Deixa eu ver se passa essa roxinha aqui, passou a roxinha, eu acho que eu vou na, vou nas linhas, hein, mano. Beleza, pessoal, então tá aí, ó, o jogo tá bom aqui, o jogo tá legal, não tá difícil não. Se eu fizer nem uma besteira aqui, acho que eu já fecho ele. Foi só falar se eu não fizer uma besteira que eu fiz uma besteira, galera. Já fiz uma besteira muito grande aqui, ó. Vou tentar fazer a branca passar pra pegar a roxa, a azul lá em cima. Então vamos lá. Nossa, tirei da boca, mas deu certo, galera. Ih, coisa boa. Deu certo, ainda bem, galera. Vamos lá, então. Agora eu quero... Deixa eu ver o que eu faço aqui, mano. Será que essa marrom passa? Eu acho que ela passa ali, hein, bem no cantinho. Beleza, pessoal, vou fazer ela correr. Vou passar no cantinho ali, ó. Passou, nossa, ainda bem que passou. Show de bola, galera. Agora eu vou na laranjinha aqui, ó. E aí a amarelinha dele já trava a minha branca. Deixa eu ver aqui. Acho que eu só travar um pouquinho no efeito. Aí, beleza. Fica por aí a bolinha dele, fica por aí a bolinha dele. Beleza, agora passando a verde pro fundo. Legal. Eu acho que com o efeito voltando ela vai descer um pouco, né? Aí, galera. Nossa, joguei demais. Joguei o fino. Joguei o fino do fino, pessoal. Estão pegando aqui, ó, primeiro. Deixa eu bater devagarzinho aqui, beleza. Não posso fazer nada de errado agora no final, né? Estava na sequência do Sassá. Grande Sassá Mutema. Então vamos lá, pessoal. Pra fechar aqui, então, o primeiro jogo. Primeiro de três, né? Três anelzinhos, então, em três contas. É isso aí, pessoal. Beleza. Pegando o primeiro anel, então, aí. Do Thresh... Epa! Falhou. Thresh... Hunt. Acho que é anel Winstreak. Thresh... Hunt Winstreak. O tesouro do pirata. Tesouro escondido do pirata. E o grande anelzinho aí. Pegando, então, o primeiro. Vamos aguardar que o adversário desenrolar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá, pessoal? Que é normal. Mas é isso aí. Jogando o teu primeiro jogo. Eu ainda tinha duas tentativas. Ainda bem que não precisei gastar mais nota. Não tinha gastado nota. Eu tinha ficado um pouco puto aqui também. Então, beleza. Aí, ó. O anelzinho do Capitão Goncho. Legal, né? Beleza, pessoal. Então, é isso. Mostrar pra vocês aqui, então, ó. Ah, tá ali já o anel, né? Não precisava nem ter entrado aqui. É o último aqui. Tá vendo? Tá vendo a da caveira aqui, ó. Tem o Sport Madness Ring. High Score Ring. Treasure Hunt Ring. E é isso, pessoal. Esse é o primeiro de três, então. Agora eu vou pra conta MB Fichas. E só um minutinho que a gente já volta. É nóis. Tamo junto. Ah, esse vídeo vai ficar no canal Bruno França. E no canal MB Fichas também. Beleza, pessoal? Então, eu vou postar o vídeo nos dois canais aí. Tamo junto. Aguardem que a gente já volta. Beleza, pessoal. Então, tamo aqui de volta. Aqui, ó. É, eu não posso errar, galera. Tem que ganhar esse jogo. Porque se eu não ganhar, eu vou ter que gastar nota, mano. E a gente não quer gastar nota, né? Tomara que eu pegue a saída. Vamos ver. É, o adversário pegou a saída. E, vamos ver. Morreu bola. É, meu. Complicado, galera. Bom, vou dar um pause caso ele passe a vez, né? Aí eu volto. Se não, eu já volto do próximo jogo. É nóis. Tamo junto. Aguarda aí. Valeu. Pessoal, eu voltei aqui. O cara conseguiu abrir o jogo dele. Ele preparou a verde, mas a verde, aí vamos ver. Ele vai ter que fazer passar por baixo. Não tá difícil fazer passar por baixo da vermelha ali. E a preta tá passando na tabela. Que, na verdade, eu usei minha vez ali. Acabei não matando a bola. Abri um pouquinho ali a preta. Eu devia ter deixado do jeito que tava. Porque o cara é monstro, né? Ó. Para, 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 para. Nossa, galera. Ainda passa, mano. Infelizmente, ainda passa na tabela. Vamos ver. Vamos ver se ele vai matar. Acho que vai pegar na branca na volta, hein? Vamos ver. Ou ele pode ser que ele vá de branca lá em cima também, né? Não tá difícil tabela aí, não. Aí, ó. Foi de branca. Beleza, pessoal. Que sorte, hein, mano. Que sorte. Agora eu preciso já de cara abrir esse jogo aqui, ó. Deixa eu abrir esse jogo aqui. Beleza. Já abri ali. Quase me compliquei agora aqui um pouco, hein, mano. Mas tá de boa até. É, pessoal. Aqui, se eu não fizer nada de errado, já tá garantido, já. O negócio é botar um fitinho voltando, né? Porque às vezes vai que eu deixo passar ali e fico trancado atrás da preta. Tava difícil de ficar trancado, mas... Esse jogo é traiçoeiro, pessoal. Aí, pessoal. Aí, sim. Provavelmente agora... Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui lá em cima. Que daí já preparo pra azul embaixo, né? Deixa eu confirmar aqui. Conferir direitinho. Aqui não pode dar errado, mano. Aí, pessoal. Certinho, ó. Morre. Nossa, que medo essa bola não morrer, mano. Não parou muito legal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ela não parou muito legal, mas ela passa bem ali por baixo. Aí, já prepara pra preta. Beleza, galera. E sim, não precisei gastar nota, mano. Não precisei gastar nota. Ainda bem. Aí, sim, pessoal. Mais um anel. Missão concluiu. Até agora, dois de dois, hein. Dois jogos jogados, dois jogos ganhos. Beleza. Peguei um cara bom na minha. Nossa, eu dei sorte. Porque eu joguei, mas eu joguei mal. Passei a vez. Ajudei o cara. Eu livrei a... Livrei a pretinha. Se ele acerta na força da branca ali, ele tinha matado a preta. Agora não tá aberto. Aí, sim, pessoal. Mais um... Mais um anelzinho. É o anel do... Do Capitão Gancho, galera. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Ah, já tá ali, né. Tá aqui, ó. Treasure Hunt Ring. Do lado do High Score, né. Então, tá aí, ó. Último... Último anelzinho aqui. O primeiro de baixo pra cima, né. O da caveirinha. E vamos pra última conta agora, que é a MB2. Beleza, galera? Tamo junto. Aguarde que a gente já volta. É nóis. Beleza, pessoal. Então, agora aqui pra cumprir o desafio. Tamo aí, galera. Aqui tem duas chances, mas... Não quero depender de uma última chance, não. Vamos lá, que eu quero já ganhar. Então, pessoal. É o seguinte. É... Adversário dando a saída aí. Esse aqui é o terceiro jogo, né. E eu quero... Quero pegar o anel pelas três contas. Então, pessoal. Adversário na vez aqui. Assim que eu tiver na vez. A gente já volta. E é nóis. Tamo junto. Eu voltei aqui, pessoal. Porque o cara já se complicou um pouquinho. Olha lá. Tá vendo? Já se complicou um pouquinho já. Então, aqui já vou na verde. Vamos lá. Vamos jogar direitinho aqui, galera. Pra não ter erro. Porque o primeiro jogo foi um pouquinho na sorte, né. Confesso. Mas aqui não quero jogar com sorte, não. Quero jogar na habilidade mesmo. Fazer tudo certinho. Vamos lá. Telefoninho ali. Bonitinho. Funcionou legal. Agora eu já quero... Puta. Durou essas duas aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Eu não posso errar, mano. Tem que travar essa branca. Aí, galera. Beleza. Travou. Legal. Travou bem. Queria que passasse já pra pegar essa azul aí. Mas... Beleza. Nossa. Fui de branca, mano. Ah, não. Para, 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 para. Nossa. Que sorte. Parou, mano. Não acredito. Galera. Que erro meu ali, hein. Tem que descer essa branca. Nossa. Perfeito. Joguei perfeito, galera. Nem acredito, mano. Joguei perfeitinho, mano. Mas olha. Eu sabia que eu estava com risco de ir de branca ali. Pensei em botar efeitinho para a bola voltar um pouco. Mas no fim, acabou que deu certo. Aqui, ó. De novo risco de branca ali, mas não deu. Galera, não acredito, mano. Consegui. Três jogos seguidos. Três finalzinhos aqui, ó. Peraí que eu estou comemorando. Já deixa eu ganhar o jogo primeiro. Depois eu comemoro, né. Então, beleza. Aqui vai lá no fundo. Vou dar uma confirmada aqui, pessoal. Beleza, galera. Aí sim, pessoal. Agora eu posso comemorar. Três jogos, três vitórias, três anéis do Treasure Hunt, galera. Aí sim, mano. Treasure Hunt. Três jogos, três vitórias, três anéis do Treasure Hunt em três contas diferentes, pessoal. Se você está vendo esse vídeo pelo canal Bruno Franca, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like. Comenta se você conseguir pegar esse anel. Se você está vendo pelo canal MB Fichas, se estiver precisando de ficha, dá um salve, que a gente tem ficha para vender aí. Se você for novo aqui no canal Bruno Franca, se inscreva no canal MB Fichas. Se inscreva. E temos vaga no clube. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, como é que ficou. Olha aí, ó. Então, o Bruno acabou de ganhar o Treasure Hunt Ring, né. Deixa eu abrir essa caixinha aqui rapidão, peraí. Beleza. MB acabou de ganhar o Treasure Ring e MB2 acabou de ganhar o Treasure Ring. Beleza, pessoal? Vou tirar um print aqui. Printado. Vou mostrar para vocês o ID do clube. Essa semana aqui a gente está indo buscar o primeiro, galera. Eu acho que vai dar. Eu acho que dá, sim. Está ali, ó. Estamos pertinho do primeiro. Já estamos em segundo. Está sem clube? Ó, o ID do clube está aí, ó. 8, 5, 3, 6, 7, 3, 5. E aí vou mostrar para vocês agora aqui, então, como é que ficou aqui, ó. Está lá, ó. Do lado do High Score Ring, né. Aí, ó. O último aí, ó. É do lado esquerdo aqui embaixo. Da caveirinha ali com o chapéu de pirata. Está escrito 8. Treasure Hunt Ring. E é isso, pessoal. Consegui cumprir a emissão aqui, então. Três jogos. Três contas. Três anéis do Treasure Hunt Ring. Treasure Hunt Ring. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquei por aqui. Um forte abraço a todos. Tchau. Fui. Fui. E aí, eu fiz um missão. E a minha vida é o também. Isso foi o que estava sendo... Ah, pessoal. Voltei rapidão aqui só para mostrar, ó. Acabou de aparecer aqui, ó. Essa janelinha nova aqui, ó. Agora você ganha o anel. Ele sai aqui. Depois ele já indica a mesa para você jogar em seguida. E aí eu mandei uma mensagem aqui para a galera aqui, ó. Mandei uma mensagem ali, ó. Pronto. Peguei nas três ACCs. Haha. E é isso, pessoal. Agora sim, encerrei o vídeo. Só para mostrar esse detalhe para vocês aí. Tamo junto. E até o próximo. Valeu. Abração. Tchau.